E aí galera, mais um vídeo no canal Ai gente, rolê do meu aniversário, oi? Aí sim, rolê do meu aniversário, tô muito feliz Pra cá? Pra lá Ô pai, bastante moto hein? É Da hora Galera, eu tô muito feliz, sério Top, top É, rolê do meu aniversário, a galera aí compareceu, graças a Deus O tempo nos ajudou Vem Vai E aí Bora lá galera Nem me viu Alô, né? Tem o meu que pode se arrumar Fala de caramba, feliz pra caramba gente Bora lá galera, o primeiro de abril meu aniversário Ah, tudo isso ali gente Sempre que eu sou seu aniversário, se for as fotos Te comentou um bolo lá Ah, tudo isso ali I'm sorry Ah, tudo isso aqui Ah, tudo isso aqui Ah, tudo isso aqui Ah, tudo isso aí bora lá feliz pra caramba show show a moto da BMW 310 top caramba, eu estou feliz demais eu estou feliz feliz demais, 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 demais berra xj então caramba outro é A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Começou o trânsito. Tchau. Tchau.